Pombalino e Pombaneia juram que moram nesse condomínio, no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Mas eles e os demais amigos de Pena não têm desconfiômetro. Na verdade, são considerados intrusos. Observe as telas instaladas no suporte de ar-condicionado. O objetivo é impedir que eles entrem e façam ninhos. A medida foi recomendada aos verdadeiros moradores do prédio, os humanos, depois de uma infestação de piolho de pombo no ano passado. Teve morador que teve que trocar o colchão por causa da infestação de piolhos. Teve que fazer consultas médicas, procurar um médico por causa da infestação do piolho. Após uma dedetização daquelas, o surto foi controlado. Mas os pombos continuam por perto, à espera de uma oportunidade para se aninhar nos apartamentos. Geralmente, de manhã pela manhã, a gente tem muitos pombos na piscina. Bastante pombo, eles aparecem. Provavelmente, o dormitório deles é aqui perto. E a gente sempre está orientando aos moradores a verificar as caixinhas dos ar-condicionado. Até mesmo quando viaja, verificar as sacadas para ver se tem ninhos. Recentemente, o piolho dessa ave também provocou transtornos em plena UTI do Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo. A situação inusitada acendeu um alerta para o risco de transmissão de dermatite em ambiente hospitalar. Eles podem infestar, ou seja, picar as pessoas. São muito pequenos e, dependendo da quantidade de picadas, causar reações alérgicas intensas. Existem substâncias na saliva desses ácaros que causam uma reação alérgica. E, na dependência, então, da coceira, do prurido, além da dermatite alérgica, pode haver uma contaminação por bactéria. A pessoa, ao se coçar, pode levar bactérias e aí fazer uma dermatite infecciosa. A direção do Hugo precisou remanejar pacientes que estavam sofrendo com as picadas e fazer dedetização de um andar inteiro. Ao que tudo indica, os pombos eram oriundos do Parque Areião, que fica ao lado. Além dos piolhos, as fezes dessas aves também são perigosas. Não apenas pela chance de atingir a cabeça da gente em um dia de pouca sorte, mas pelo potencial de provocar mais doenças. As fezes dos pombos podem ter fungos, fungos que causam, por exemplo, criptococo, estoplasma, que podem causar doenças pulmonares graves, sobretudo em pessoas que têm a defesa comprometida. Podem causar infecções de sistema nervoso central. Além disso, nas fezes de pombos podem ter determinadas bactérias que podem contaminar os alimentos. Muita gente se pergunta, afinal, o pombo tem função na natureza? É claro que tem. Controlar os insetos e espalhar sementes. Só que com a disponibilidade de guloseimas nas cidades, eles meio que mudaram de dieta. Preferem a pipoca das praças e a ração dos pets nas casas, por exemplo. Por isso, a melhor maneira de mandar esses bichos de volta para o mato é cortando a oferta de alimentos. Que eles voltem de mala e cuia para a natureza. Por aqui, não vão fazer falta. Se bem que fomos nós, humanos, que acabamos invadindo as florestas com nossas casas. Será que para os pombos, nós é que somos pragas? Fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão.